Ora, a santidade para nós seres humanos é sobrenatural, não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer uma força, eu vou entrar no curso do padre Paulo Ricardo, ele vai me explicar a técnica, não tem técnica, o que existe é a intervenção divina, o que eu ensino e tento ensinar no curso de Engenharia da Santidade é o seguinte, como é que funciona dentro da nossa alma quando Deus intervém, para que você pare de atrapalhar, para de atrapalhar Deus, cara, Ele está querendo fazer de você um santo e você fica atrapalhando o tempo todo, Ele quer fazer você voar e você põe pedras no bolso.